Agora vem aí o Bazar do Fundo Social, dia 5, 6 e 7, é agora, é o próximo fim de semana, 5, 6 e 7, é agora, é isso aí. E vai ter roupas, calçados, acessórios a preços muito acessíveis e tudo para atendimento sócio-assistencial, por isso está aqui no estúdio comigo, a Marcia Ferrari, presidente do Fundo Social, e a Marta Almeida, gestora ali do Fundo. Bom dia, Marcia. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes. Marta, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Vocês ainda, mal a terminar a campanha da Gazala, já está noutra? A gente não para. Não pode, né? Que necessidade é que não para, né? É bom, né? O trabalho social é bom. Às vezes a gente dá notícias repetidas aqui, todo dia falando do mesmo assunto que é necessário, e a gente faz questão de fazer essa observação. Gente, não somos nós repetitivos, o assunto requer que você insista nele, né? Então a necessidade sempre existirá, né? E olha, Marta, que ainda que estamos no município, que tá, não é mil maravilhas, temos problemas como todos, mas perto de outras realidades brasileiras até que a gente tem uma situação social... Graças a Deus. Mais controlada. É controlada, é controlada, é. Sim. Né, Márcia? Bem ativa, a gente não para. Eu tava até falando pra ela, terminando essa campanha, nós já vamos pensar na do Natal logo, logo, né? Nos brinquedos das crianças. Márcia, você gostou dessa situação de trabalhar no setor público? Eu tô vendo que você tá falando. Ela, dos primeiros programas que ela veio como presidente do Fundo Social e Primeira-Dama, E eu tô vendo agora, você é apaixonada por isso aí, né? Eu já gostava antes, assim, de ajudar em casa as pessoas que necessitam. E agora eu entrei nessa do Fundo Social, eu tô amando, pra falar a verdade. A única preocupação minha que eu tinha, a minha timidez, era de falar assim com vocês. Bom, agora, pelo jeito que eu tava falando muito bem. E a tua vida pessoal, o teu trabalho, a tua empresa, por exemplo? Diminuir bem, né? Diminuir bem, que lá onde eu costumo trabalhar no meu salão, né? Eu diminuí as minhas clientes, né? E tô mais, assim, pro Fundo Social mesmo. Na política, você pensa um dia em ir pra uma ou outra? Outra o quê? Bom, tô perguntando pro jornalista, a tradução dele é perguntar. Eu tô vendo você encantada com isso, você acha que era beijo um dia, por exemplo? Não, porque já falaram, se eu vou ser candidata a vereador. Eu tô perguntando por isso mesmo. Falaram até que eu posso ser vice do CIDO. Você gostaria de, meu dia, entrar em uma função, assim, eleitoral mesmo, vamos dizer? Eu penso, não, 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 nunca, bom, não passava na minha cabeça ser presidente do Fundo Social. Hoje eu tô, eu gosto. Perguntei pro teu marido outro dia, que é o prefeito municipal, ele saiu, ficou ali, né, tal, é lógico. Porque o momento ainda é um pouco cedo pra isso. Mas deixa eu aproveitar que a primeira dama tá aqui, eu falei, eu não vou deixar de perguntar. Lá em casa, na sua casa, o CIDO fala em ser candidato à reeleição? Vocês conversam esse tipo de assunto lá? Ele, no começo, não, ele queria só fazer a parte dele, né, o Adalto, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Então ele falou assim, eu não vou deixar na mão, né, ele e eu estávamos muito inseguros. Mas aí foi indo, foi indo, eu mesma achava que a população não ia aceitar o CIDO, né, porque todo mundo, o áudio era o Adalto, né. Sim, o Adalto acabava de ser reeleito outra vez, pela quarta vez, com uma votação estupenda contra sete candidatos, só pra ouvir de saber do que ela tá falando, e quatro, cinco meses depois ele veio a falecer. E aí, o CIDO Ferrari, atual prefeito, esposa do nosso marido, do nosso entrevistado, assumiu a prefeitura. Porque ela tá dizendo, no começo não, mas e agora? Agora, agora, tá indo bem, com a graça de Deus, né. E tá mesmo, ele tá, é uma administração tranquila, acabou aquela gritaria barulheira, gente que... Ele é bem calmo, bem tranquilo, ele não gosta de bate-boca, ele não gosta, sempre foi assim. É verdade. Então eu tinha, o meu receio mesmo era da população não aceitar a gente. Aí ele foi indo devagarzinho, com o jeitinho dele, que ele é esse jeito mesmo, né. Não, ele tá super aproximado, assim, do que eu escuto das pessoas, eu tô reproduzindo... Com calma, paciência, seriedade. O pessoal fala que ele tá indo muito bem, né, que eu escuto pelo menos isso. Aí eu entrei no fundo social, assim, com medo, que eu não tava querendo assumir, mas um monte de gente me deu uma força enorme, né, minha família mesmo, não vai, tenta. Aí comecei sem a Marta, nos primeiros meses, apavorada, né. Mas aí ela veio, meu parzinho. Ela é tudo muito novo. Tudo muito novo. E tá dando certo, graças a Deus, e eu tô pegando gosto pela coisa, mais ainda, né. Mas, então, agora, há essa possibilidade de vocês. E se ele falar, eu vou candidatar à reeleição? Com fortes condições, ele seria um forte candidato, inegavelmente. E aí, mas aí quando ele decide isso, acaba que você vai junto dentro da ideia, porque se ganhar outra vez, você vai ter que continuar nessa função. Isso te agrada, a ideia de ele... Sim. É? De eu estar no fundo social com ele de novo, não vou abrir mão, se Deus quiser, porque eu tô gostando do trabalho, tá dando certo, e eu fico muito feliz, cada, cada, assim, por exemplo, a campanha do agasalho, do Natal, ajudar as pessoas. Isso te agradou muito? Muito. Então, gente, eu tô aqui, ninguém tá falando de campanha eleitoral, nem de que isso vai acontecer. A gente tá conjecturando sobre as coisas do momento e tal, e como outros tantos aí, pensam em ser candidato também, mas ninguém é candidato ainda. Posso falar uma coisinha? Porque eu acho assim, nunca imaginamos, assim, o sido prefeito, eu, primeira-dama, não foi, nunca passou isso pela nossa cabeça. E aconteceu. Então, nós começamos a reclamar no começo, depois falei, Cido, não vamos reclamar, por quê? Porque nós não pedimos isso. E eu sou muito assim, tudo na minha vida e na dele, eu coloco Deus à frente de tudo. Então, as pessoas falam, ele vai ser candidato? Será que ele vai ganhar? Falei, não sei, tá na mão de Deus. Então, eu entrego tudo na mão de Deus, realmente. Até porque nem existe candidatura ainda. Não, é ele que vai programar nossa vida. Mas também dizer que esse assunto não corre nos bastidores, é... Corre muito. É hipócrita, né? É. Enfim. Mas é isso aí, gente. Muito bom. Desculpa a pergunta, porque você veio pra falar de uma coisa, eu entrei num outro assunto aqui. Não, foi bom. Eu dei a minha opinião. E aí, eu não consegui tirar isso dele. Falei, quem sabe eu tiro da primeira dama. Até mesmo, você foi... Você tá muito bem. Tua, teu desempenho tá bom pra escapar dos perrengues aí, né? Marta, vamos falar do bazar então. Vamos lá. Que são três dias, é isso? Três dias. Dia cinco, seis e sete, que é quarta, quinta e sexta. Então, a gente vai dar o start na quarta-feira, às oito horas da manhã. E a gente tá aguardando aí a população, né? A gente tá bem ansiosa. De onde vieram esses produtos que vocês vão vender lá? Então, nós recebemos muitas doações. Desde o ano passado, a gente tá fazendo essa separação e triagem. A gente recebeu doação de lojas que fecharam. De lojas que sobram aqueles estoques, né? De fundinho, né? Que já foi de liquidação. Que já é de estação passada. Então, gente, graças a Deus, a gente recebe bastante doação nesse sentido. Então, é tudo praticamente novo. Peças novas e seminovas que a própria população doa, né? Então, uma camisa nova. Mas a seminova, por exemplo, selecionada. Selecionada. A gente tá fazendo essa triagem desde o ano passado. Desde o ano passado. Masculino, feminino, infantil? Masculino, feminino, infantil. Roupa, acessório, calçada. Alguém que vai lá, então, vai comprar um pouco pra todo mundo da família, né? Sim, sim. Esse é o intuito, né? Da pessoa ir já comprar pra família toda. Perto do que uma loja cobra pra um produto assim, isso dá o quê? 10, 20% de valor? 30? Por aí, né? Bem mais importante. 10%, né? Porque a gente vai vender peças de 5, 10, 15, no máximo 20. Então, por exemplo, uma camisa... 20 reais. 20 reais. Uma camisa, por exemplo, você paga quanto uma camisa nova? Esse. Nós temos camisa lá com etiqueta, nova, semi-nova. Então, a gente tá vendendo lá a 15, a 20. Uma camisa hoje, abaixo de... Tá mais simples aí, abaixo de 100, acho que não dá. Não, é 80, 90, 100 reais. Os blazers, tudo novinho. É blazer também? Tem blazer. Blusas, tem, né? Temos. Blusa. Calça, calça, calça de moletom, calça jeans, blusa feminina, camiseta masculina. Não, nós temos... Bolsas. E o evento é para os três dias, mas em situações assim, quem compra no primeiro dia não deixa de levar melhor, né? Sim. Não é? Apesar que tem um monte ainda para estocar, né? A gente vai abastecendo conforme. Não deu para pôr tudo. A gente não consegue colocar tudo. Não, não dá. Ah, bom. Então, melhor assim. É o que eu falo, matou uma cidade iluminada, gente. As coisas vêm assim para a gente. Olha os parceiros, quantos que nós já arrumamos e já tem mais para o ano que vem na campanha, Que já se ofereceram para estar ajudando. Então, é muita coisa. Dias... Deixa eu repetir aqui, gente. Cinco, seis, sete... Já é essa semana, quarta, quinta e sexta. Na sede do Fundo Social, na Avenida 7 de Setembro, número 500. Gente, não é lá na Prefeitura. Não é Prefeitura. Ou o Fundo Social é na 7 de Setembro, né? Isso, é na sede. Perto de onde? Só para o pessoal localizar. Localização. Próximo à Delegacia da Mulher, próximo ao Supermercado Amarelinho do Centro. Isso, aqui em cima. Dois quarteirões para cima do hospital. Isso. Da portaria principal do hospital. Lembra, 7 de Setembro... Bom, vamos aproveitar que a portaria principal do hospital está na 7? Isso. Dois quarteirões para cima na esquina. Dois quarteirões para cima da portaria do hospital ali. Você vai ver lá, o Fundo Social é lá. Em que horário? Nós vamos abrir às 8 da manhã. A gente vai fazer um horário meio diferenciado, até por conta de redução de equipe, né? Horário de almoço. Então, a gente vai trabalhar das 8 às 11. Aí a gente tem o revezamento do almoço. A gente retorna a 1 até as 4 horas da tarde. Então, das 11 a 1 fechado. Fechado para o bazar. O atendimento continua. Como assim? A gente não fecha para o atendimento social. A gente vai fechar o bazar. Ah, tá. A parte do bazar. Isso, porque a gente não fecha a sede do fundo social. A gente fica aberto para o atendimento social. Mas o bazar vai ser das 8 às 11. Da 1 às 4. Mais alguma informação que precisa ser dita, Marcia? Ô, Marta, eu acho que depois desses três dias vai ficar ainda... Isso, a gente está pretendendo. Depende do que sobrar ali, né? Não sei como vai ser a demanda da compra da população. Se sobrar ainda alguma coisa, algumas peças, a gente vai deixar uma semana o bazar permanente lá na sede. Mas depois vocês avisam, então. A gente avisa. A gente avisa vocês para comunicar à população. É isso aí. Por hora, é bom lembrar, 5, 6 e 7. Lá no próprio fundo social, ali, dois quarteirões na 7. Avenida 7, número 500. São dois quarteirões para cima do hospital, para você ter mais ou menos uma ideia. E esperando vocês aqui com pouco dinheiro, com a própria família inteira. Obrigado, Marcia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia e boa semana a vocês. Obrigada a todos.